E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar voltando aqui no Elder Ring Teve algumas atualizações aí e o jogo ficou bem melhor aqui no Linux pelo Lutris Então fica comigo após a vinheta e confira, eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games Esse jogo ele tem para ser vendido na Steam, eu já fiz vídeo dele logo no lançamento, ele funcionando Mas porém ele tinha alguns problemas de desempenho E aí já saiu a atualização 1.0, 1.03.1 Que teve um com pets aí, incluiu algumas quests no jogo e melhorou o desempenho, ok? Porém eu estava dando uma pesquisada, disse que lá no Windows ainda continua com problema Aqui no Linux disse que melhorou bastante, inclusive ao Valver Que fez umas melhorias aí para o jogo poder rodar melhor no Steam Deck Então ele tem as análises muito positivas, com 264 mil análise Já é bastante análise aí, ele sai por esse preço Ele é gold no ProtonDB.com Se a gente clicar aqui para vir e dar uma olhada As pessoas falam aqui às 7 horas que funcionou perfeitamente com o Proton GE Mas ele não fala, ele fala que o multiplayer é excelente Ele fala para usar o GameMod Run, fica a seu critério Eu não gosto de usar, motivos pessoais Algumas pessoas falam que não conseguiu, mas a maioria aqui fala que conseguiu Algumas falam aqui que vou usar o GameMod Enfim, fica a seu critério aí Mangorru de config full, tem algumas outras coisas aqui Então se você estiver pensando em adquirir Eu recomendo você estar dando uma passadinha aqui Poder estar dando uma conferida no jogo Aqui mais para baixo na página da Steam Você pode estar vendo os requisitos mínimos e recomendados Para poder estar rodando esse jogo E aí eu vou mostrar ele funcionando pelo Lutris A minha instalação é a mesma instalação do primeiro vídeo que eu fiz do Elder Ring Porém, eu já incluí as atualizações Só que eu vou trazer aqui uma versão que já tem todas as atualizações Para você não precisar ficar fazendo as inclusões de patch Porque é um pouco chatinho É um pouco diferente de fazer aqui a forma que eles fizeram o patch Então, se você já estava jogando ele Eu aconselho você vir aqui em Browser Files Você pode voltar aqui em Drive C Users, o seu usuário, é claro E aí você pode vir, deixa eu, vamos procurar aqui onde que está Documents, Download, Salve de Games Vamos ver onde que está o save do jogo, ok? Alguns salvam aqui, ó Elden Ring, Graphics, pronto, está aqui, ó Então você vai vir no seu usuário Ape Data, Homem, Elden Ring Salva essa pasta aqui Caso você for fazer a instalação dos arquivos que eu estou falando Do jogo completo É desta forma que você vai estar salvando o seu save Aí depois você faz a outra instalação E cola a pasta lá de novo no local certinho, ok? Ou se você quiser instalar, né? Jogar tudo do zero novamente Vou mostrar aqui as configurações que eu fiz, ok? Porém, tem algumas coisas aqui Que ainda não está disponível, tá? Mas eu vou mostrar aqui só para vocês verem como é que está rodando Eu estou usando o Lutris 7.2, tá? Em Wine Version Esse Lutris foi atualizado alguns dias atrás aí Eu fiz um vídeo, se eu não me engano, falando sobre Eu não estou usando esse Lutris G.E. Proton Na minha opinião, muitos jogos não estão rodando Muitos jogos não estão com desempenho bom Então, eu sempre uso aqui a minha política, né? Eu sempre gosto de usar a versão padrão do Lutris Para mim está funcionando, então está tranquilo Esse jogo ele roda em VKD 3D Eu estou usando o VKD 3D Proton Async É mais para mostrar o desempenho Mas, porém, esse jogo está funcionando legal Com o DXVK mais novo aqui O VKD 3D mais novo Que é a versão 2.6, ok? Quando o desenvolvedor de Braille Ele está fazendo o teste E ele disponibilizar para download Eu mostro aqui para você baixar A mesma instalação desse É a mesma do DXVK Proton aqui Que é o Async também Que agora ele está na versão Git Ele foi atualizado E aí eu estou fazendo testes aqui para nós ver Esse sim que é Fsync, é habilitado Fsync você tem que ter um character de suporte E aqui também eu não fiz nada A única coisa que é padrão aqui que eu faço É selecionar a placa em VKD Loader E de resto eu não fiz nada Lembrando, se você quiser utilizar A mesma versão que eu estou utilizando Vai estar lá no Discord É só você entrar lá e pegar o link para baixar o jogo Dentro desse link Vai ter um arquivo de texto Com todo o passo a passo Para você poder fazer a instalação do jogo Não mostro mais aqui Por motivos da plataforma Então vamos lá Eu vou mostrar aqui que o jogo está rodando super bem Eu vou abri-lo Ele está atualizando o prefixo aí Normal Por causa que eu fiz a instalação do VKD3D Proton Async Se você quiser usar o DXVK Proton Async Eu vou deixar um vídeo passando aqui no card Onde eu mostro como está fazendo a instalação Link para você baixar Enfim Aqui no Lutris Agora todos os meus jogos Eu estou rodando com este cara Porque melhora muito o desempenho E você também já pode deixar aquele like aí Clica aqui embaixo Já deixa o like aí para estar nos ajudando Se você ainda não é inscrito Já viu um vídeo, dois vídeos, três vídeos E ainda não se inscreveu Se inscreva aí também Assim nós podemos continuar com este trabalho Eu vou mostrar aqui as minhas configurações de vídeo Está 1080 Configurações de qualidade Está no máximo Configurações avançadas Está tudo no preset máximo Então algumas coisas ele deixa no alto Porque ele só tem alto e baixo Então está tudo assim Vou voltar aqui E vou colocar máximo E eu vou continuar aqui Para não mostrar aquele comecinho Tudinho e tal E se você quiser nos ajudar financeiramente Você também pode estar fazendo um Pix Por canal Tem link na descrição aí QR Code A chave E aí você pode estar fazendo um Pix Não importa a quantia Qualquer quantia que você faça Vai ser bem-vindo Deve estar nos ajudando Vocês estão vendo Que o jogo está funcionando super bem O frame time ali Está cravado Com pouquíssimas oscilações E que é normal A gente Então Vamos lá A 60 FPS Cravado No altíssimo No muito alto Ou no Tudo no alto Tudo no muito alto Quer dizer Ele caiu agora Para 56 Esse jogo Ele é cravado Tá 60 Ele não passa FPS de 60 Vocês estão vendo aí Que deu uma Umas oscilações Eu não vou falar Que esse cara Eu não comecei a jogar Esse jogo ainda Porque eu estava Tentando Eu estava tentando Zerar o Gold of War E aí eu perdi Eu perdi o save E eu parei de jogar Bom Mas vocês estão vendo Ele está dando Um pouco de tranco Eu acho Mas está super bem Tem logo um cara Ali para mim morrer Está 52 FPS Eu vou ser sincero Eu não Eu não vejo a necessidade De ser no máximo Eu vou colocar aqui Para alto Alto Ok Mas aplicar Eu vou ter que voltar Para o menu inicial Eita porra O cara não deixa Nem eu sair Do negócio Meu irmão É que nem Dark Souls Eu nunca consegui Jogar Dark Souls Só passei raiva Vou voltar Para o menu aqui Para as configurações Serem aplicadas Eu nem sei Se eu vou conseguir Jogar esse jogo Porque Vou voltar Para o menu aqui Que é o que ele Recomenda Para poder carregar As novas configurações Eu não vejo Sinceramente Tem jogo Que tem diferença Do alto Para o muito alto Tem jogo Que não tem diferença O gráfico Continua bonito No alto Vamos voltar lá E eu também Não é esse personagem Que eu vou jogar Eu vou procurar outro Acho que tem mago Bom Agora vocês viram Que cravou a 60 ali Ficou bem melhor O que é isso aqui Ah tá Mesmo esquema De Dark Souls Ah é aqui Que esquiva Vamos lá Então Feão Eita porra Só foi uma O que é isso Bom Não vou insistir Não deu nem tempo Deu pensar Mas vocês estão vendo aí Que tá no alto Cravado Caramba Cara Eu acho que eu nem vou jogar Esse cara aqui Ai Jesus Ó Ele tem Vai dar umas caidinhas aí Mas eu acho que o jogo Tá rodando Super melhor Será que tem como Burlar esse cara aqui Vamos dar uma Trocar uma ideia Aí né Fih Nossa Pula Fih Morri de novo É Não Cara Não tem como Abaixar a dificuldade Beleza Vou esperar E carregar aqui Mas vocês estão vendo Que o jogo Tá rodando Super melhor Que da outra vez Eu vou sair aqui Pra gente poder Finalizar o vídeo Cai no pouco ali Coisa de 3 Lembrando que eu tenho Uma perca né Por causa do OBS Studio Tá capturando a tela Esses detalhes todos Mas o jogo Tá rodando super bem Sem tá capturando a tela Eu consigo jogar ali No muito altíssimo E ele cravado A 60 FPS Aqui eu tive Umas variações Mas também Eu não vejo necessidade De rodar tudo no alto Sei lá A não ser que você Teja um PC da NASA E tal Então Essa foi a minha dica de hoje Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra você receber as notificações E não esqueça de deixar o seu like Você também pode compartilhar Com seus amigos Nas suas redes sociais Pra você poder estar Ajudando o canal a crescer Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.